Manoel, é perdão, é o nome do Fábio. Foi, mas não minto, falsa Rubim, uma porcela. Mas não consigo que ao te pervir digas mal dela. Foi brutal, mas não perdoa, não és a gente. Digeres mal, de uma flor. Mas não sei, porque não quero nem comer. Quero dizer-te novo à cena. Dora que ainda dói, não foi nada contigo. Não, não, problema. Eu sei que a tenhas feio, de não seres como ela foi, para meu maior castigo. Tudo ruiu, um castelo feito de anaria. Deve-te ter brilho e não trazê-la à minha ideia. Agora é tarde, para ser feliz também. Porque Deus aguarde, de desventura e a nós também. Porque não quero nem comer, trazer de novo à cena. Dora que ainda dói, não foi nada contigo. Não, não, problema. Olha porque a senhora é a minha mãe. Não, não, não. Não, porque a senhora é a minha mãe. E eu não quero nem comer. Não, não, não. Não, não. Eu não sei o que tenho a espera, eu não sei como ela foi para meu maior exercício.